Olá, meus amigos! Pelo fato de eu estar no centro do país, toda viagem de turismo, de moto, começa a partir de 800 quilômetros. Nessa viagem, não foi diferente. Eu saí de Goiânia e dormi em Poço de Caldas. Poderia ter tocado direto para Monte Verde, mas fica muito estéreo. Porra, sai de uma cidade e já chega na outra. E, em Poço de Caldas, tem muita coisa para a gente ver e dá 800 e poucos quilômetros. E eu fiz o roteiro para se alguém se animar, está aí. As paradas, aonde que para, onde é que abastece, a forma mais leve de sair cedo e chegar lá de tardezinha sem cansaço. O vídeo está aí. Eu espero que vocês gostem. Olha o mapa animado aí. Primeiro abastecida em centralina, Segunda abastecida em Uberaba, Terceira abastecida em Mococa. E já chegando em Poço de Caldas à noite. Esse é o hotel que eu gosto de ficar. O Hotel São Paulo fica no centro, fica próximo de tudo que você pode ver no centro. As praças, o Palácio Hotel, o café da manhã dele é muito bom e o preço é honesto. E Poço de Caldas tem preços altos também. Começando um tour pelo Palácio Hotel, tombado pelo patrimônio histórico. A praça em frente é muito bonita. Outra praça de Getúlio Vargas, que é perto da praça do Palácio Hotel. Você pode fazer tudo isso a pé. Depois dessa visita no centro, a subida para o Morro do Cristo. Bem tranquila. Uma estradinha boa. Olha a visão do alto. Está em Reformas. Depois da visita do Morro do Cristo, uma ida ao mirante da rampa de voo livre. Tem um crechinho de 600 metros de terra, também em obra. Mas nada que comprometa o passeio. Você tem essa visão lá do alto da rampa. Depois da rampa, pega a estrada para Águas de Prata e vai até a Cascata das Antas e a Cachoeira Véu das Noivas, que está fechada em Reforma do local. Mas a Cascata das Antas já vale muito a pena a visita. Muito bonito lugar. Depois da Cascata das Antas, você pega uma trilha para a esquerda e vem nessas ruínas da primeira usina de Poços de Caldas. As raízes das árvores envolveram toda a estrutura da antiga usina. Olha que beleza! Daí em diante, é você pegar a sua estrada e seu novo destino. Então, viram aí o roteiro? Quem se animar e quiser mais dicas, eu posso passar. Tem gente que prefere ir por Ribeirão, eu prefiro ir por Salles Oliveira. Eu peço que se inscreva no canal e numa próxima viagem, num próximo passeio, vem com a gente! E aí E aí E aí Obrigado.